Na aula de hoje, nós vamos estar praticando caligrafia com esta letra itálica e estilizada. Eu vou estar dando algumas dicas para você conseguir praticar com estilo e com uma letra bonita. Presta atenção nos detalhes e na aula de hoje. Olá, bem-vindo ao Caligrafia DS, maior canal de caligrafia do Brasil. 86% das pessoas que assistem as nossas videoaulas aqui no canal ainda não estão inscritas no Caligrafia DS. Se você está assistindo a gente agora e também não se inscreveu ainda, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações e dá o like. A gente vai estar, com certeza, sempre criando novidades para você. E aí, quer transformar a sua letra de vez? Aproveite a reta final da nossa promoção Ano Novo Caligrafia Nova. Até o final de janeiro, você adiciona o cupom NOVO20 lá na nossa página do curso de caligrafia online e você vai ter um desconto especial. Eu estou te esperando nas turmas de 2021 aqui no Caligrafia DS. Na prática, vamos escrever estas frases mais uma vez para que você observe os detalhes, para que você vá conseguindo também praticar aí no seu material, prestando atenção em cada traço, em cada movimento. A primeira dica que eu sempre lembro é você estar com a postura correta. Senta de forma adequada, coloca os dois braços sob a mesa e deixa os dois braços também segurando o seu material. Um vai estar segurando a folha, observe, ó. Essa mão minha, a mão esquerda, sempre vai estar dando suporte para o material e a outra mão, é claro, vai estar escrevendo, procurando sempre desde o cotovelo até a parte da mão estar sob a mesa para que você tenha o controle sobre todos os seus movimentos, tá bom? Primeira dica. Segunda, no caso, né? Sempre, gente, tem que estar praticando caligrafia em linhas. Tem gente que tenta escrever em folha sulfite ainda praticando e é claro que não vai ficar algo legal, né? Então, observa. Outro detalhe, a letra inicial maiúscula, ela precisa ser bastante destacada, o que deixa a sua letra estilizada de forma que a pessoa vê de longe e já percebe algo diferente, são estas iniciais que se destacam, tá bom? Então, ó, vamos lá. Segura na caneta com firmeza, deixa o braço firme na mesa e vamos escrever, ó. Primeira frase aqui, ó. Tá vendo? Então, no início, quando você vai começar a praticar caligrafia, não tem porquê você ter muita pressa. Então, quem começa a praticar devagarzinho vai chegar o momento em que vai conseguir praticar com mais rapidez e não vai perder a qualidade da letra. Uma coisa que sempre me perguntam aqui, como escrever rápido? Gente, escrever rápido não é uma característica, ou seja, não é algo fundamental. Dependendo da situação, principalmente você que é estudante ainda, você precisa escrever rápido. Mas, normalmente, quando você vai escrever rápido, você não consegue realmente colocar o estilo devido na letra. Então, para começar a praticar caligrafia, precisa começar com a letra, precisa começar devagar. Aí, depois, você vai ganhando ritmo e você vai melhorando. Mas nunca uma letra 100% rápida, ou seja, muito rápida, ela vai ficar uma letra bem estilizada e bonita. Vai ter alguns traços legais, outros não. Mas esquece essa questão de escrever rápido demais, tá bom? Então, escreve num tempo que seja suficiente. Vamos lá. Mais uma vez, estilizando bastante aqui a letra inicial, a letra E. Tá vendo? É importante você se atentar para estes detalhes, porque é o que faz com que a estética fique legal. Então, observe. Então, observa também que eu estou escrevendo a letra em dois tamanhos diferentes. Ali estava um pouco maior, aqui já está menor. Sempre procurar estar alinhando, sempre com a letra em cima da linha, simetria e proporção. O que seria a simetria? Você colocar sempre em cima da linha com o traço bem reto. Proporção é você nunca deixar uma letra maior do que a outra, tipo, colocou o A aqui nessa altura e o R mais alto. Aí fica desproporcional, tá bom? Tudo isso você vê no nosso curso de caligrafia online, tá bom? O nosso curso de caligrafia online é o curso mais completo da internet, porque eu, professor Darcy, estarei contigo o tempo todo te dando suporte durante o decorrer do curso inteiro. O curso tem duração de um ano e durante todo esse período eu vou estar com você, tá bom? Através do WhatsApp, te dando dicas, tirando dúvidas, você pode mandar videoaulas, ou seja, mandar vídeos da sua letra que a gente vai te orientando, tá ok? O nosso curso é o primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, então observa que eu sempre deixo a minha mão firme. Eu nunca fico com a mão leve, eu deixo ela firme para eu fazer os traços pequenos, as letras pequenas. Apenas nas letras maiores, ó, eu movimento a minha mão, tá bom? Então, ó, não precisa ter pressa se você estiver começando. Se você já tiver alguma prática, você pode tentar ganhar agilidade, mas é claro, sem afetar a qualidade da sua caligrafia. Próxima frase, última, ó, a... Então, observa, ó, essa letra aqui eu movimentei a minha mão, porque ela é a inicial, ela é estilizada. Nas demais, eu vou deixar o braço firme em cima da mesa, como está aqui, e vou fazendo com o movimento, ó, só dos dedos e da caneta. Outro pedido, gente, é... 86% das pessoas que assistem as nossas aulas, inclusive você que está assistindo aí agora, 86%, talvez você não seja ainda inscrito no nosso canal, porque 86% das pessoas ainda não se inscreveram no Caligrafia DS e continuam assistindo os nossos vídeos constantemente. É claro, a gente agradece muito, porém, queria pedir para que você que está aí agora assistindo a nossa aula aqui, que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevesse aí abaixo, tá bom? Que é abaixo do vídeo, para que a gente possa chegar até mais pessoas e continuar fazendo esse trabalho que vocês também estão assistindo agora, tá bom? Então é isso, gente, se inscreva aí no Caligrafia DS, ativa as notificações para a gente ir chegando até mais pessoas com as suas indicações, tá bom? É isso, ó, observe que esteticamente a letra fica bem legal, porque você, ó, deu destaque para as iniciais também, você fez ela alinhada, porque você fez ela com proporção, as letras sempre do mesmo tamanho, isso faz com que a sua letra fique legal, tá ok? Gente, é isso, é o que eu sempre falo, não dá para ter caligrafia bonita sem treinamentos, por isso, o exercício para vocês ir praticando e melhorando a letra, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo, e não esquece de se inscrever no nosso curso de caligrafia online, que está aí abaixo na descrição, e de se inscrever aqui no Caligrafia DS, para dar uma força para a gente, e dar o like também, um abraço! E não esqueça que o nosso curso de caligrafia online está com uma promoção especial só até o final de janeiro. Adquira o nosso curso com desconto especial adicionando o cupom NOVO20. Eu estou te esperando nas turmas do nosso curso de caligrafia online em 2021. 2021.